Um dia areia branca, seus pés irão tocar E vai molhar seus cabelos, a água azul do mar Janelas e portas vão se abrir, pra ver você chegar E ao se sentir em casa, sorrindo vai chorar Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos Uma história pra contar, de um mundo tão distante Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos Um soluço e a vontade de ficar mais um instante As luzes e o colorido, que você vê agora Nas ruas por onde anda, na casa onde mora Você olha tudo e nada, lhe faz ficar contente Você só deseja agora, voltar pra sua gente Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos Um soluço e a vontade de ficar mais um instante Você anda pela tarde, e o seu olhar tristonho Deixa sangrar no peito, uma saudade, um sonho Um dia eu vou ver você, chegando no sorriso Pisando areia branca, que é seu paraíso Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos Um soluço e a vontade de ficar mais um instante Um dia eu vou ver você, chegando no sorriso Olhando areia branca, que é seu paraíso Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos Uma história pra contar, de um mundo tão distante Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos Um soluço e a vontade de ficar mais um instante